Olá, bem-vindos! Eu sou a Aniceta do canal Anicertando e as minhas jardinices. Hoje eu vou falar para vocês sobre as plantas que eu recebi hoje. Esta aqui é um ximpaco, é um junípero chinenses de dois anos. Esta outra aqui, este é um louro petalo roxo. Ele também chegou ontem e eu já abri, vou replantá-lo. Ele já está bem grandinho, está muito bonito. Já tirei do saquinho preto, coloquei aqui porque eu vou replantá-lo. Esta aqui é uma caliandra rosa de três anos. Também eu comprei lá no ABC do Bonsai, do McDonald's Fernandes. Ela está muito linda, já está com movimento, olha, o tronquinho, olha, já está apresentando um movimento muito, muito interessante. E ela já tem até aqui, olha, umas raízes aparentes. Quando transplantá-la ou transferir de vaso, eu vou sim olhar estas raízes. Isto aqui se chama nebari. Eu estou aprendendo, fazendo cursos de bonsai. Ela está muito bonita. Este aqui é um ácer tridente, gente. Eu acho a coisa mais linda quando chega o outono, que as folhas amarelam, ficam vermelhas. Lindo, lindo, lindo. Eu acho a coisa mais linda, os áceres, a família dos áceres. É um bonsai maravilhoso. Ele já é um pré-bonsai, ele está lindo. Agora, vou mostrar para vocês uma outra encomenda, gente. Vou abrir aqui, para vocês verem como é maravilhoso. Vou rastrar, vou tirar este papel. Olha, isto aqui é maravilhoso. Vou abrir e mostrar. Gente, isto é magnífico. Veio bem acomodado. Olha. Agora, isto aqui, gente, é uma oliveira de três anos. Agora, eu vou já tirar aqui. Olha lá, ela vem bem acomodada dentro da caixa. Isto aqui, gente, é um ácer tridente também. Ele é miasana. Não sei como se fala. Mas é lindo, gente. Olha como ele está bonitinho. Ele também é um ácer de três anos. Vou depois desembalar, tirar todo este plástico aqui. Olha, vou já com vocês aqui mostrando. Gente, eu acho maravilhoso. Eles vieram bem embalados. Estes dois vieram lá do bonsai terapia, do sul do país. Eles tiveram todo o cuidado de embalar. Olha. Colocaram plástico. Colocaram também musgo. Esfagno. Para que ele fique bem úmido e não desidrate pelo meio do caminho. Olha que lindo. Olha que beleza. Que cuidado com a embalagem. Olha, porque ele vem pelo caminho. Às vezes, eles viram a caixa e não é que não tem cuidado. Eles não sabem o que tem dentro. É uma planta. Isto aqui é... Olha, gente. Olha o cuidado. Isto aqui está bem úmido. Olha. Olha os matinhos que tem aqui dentro. Porque ele está bem saudável. Olha que beleza. Olha como está bonito. O tronquinho, olha. Olha as folhinhas. Olha, ele está bem enraizado. Porque, ó. 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 Você pode pegar aqui que ele... Ó. Ele está firme. Firme, firme. Agora, eu vou tirar aqui a oliveira, gente. Ela também tem três anos. É linda. Maravilhosa. Eu não tinha oliveira. Agora, já posso trabalhar. Olha que bonito. Vou desembalar para vocês verem. Gente, curtam o canal. Se inscrevam. Mandem seus recadinhos. Eu vou agradecer muito. E compartilhar estas maravilhas da natureza. Isto é maravilhoso. Muito, muito, muito bom, gente. Magnífico. Estas lindas plantinhas. Isto é a riqueza do universo. Partilhar. Compartilhar com as pessoas. O verde do meio ambiente. Ela já está brotando. Olha. Ela já está saindo brutinhos novos. Olha. Observa o tronquinho. Olha. Ela já está vindo aqui. Tortinho. Será um belo pré-bonsai. Eu agradeço muitíssimo. E vou ficando por aqui. Agradeço. E nos vemos no próximo vídeo, meus amigos. Muitíssimo obrigada. E até a próxima. Muitíssimo.